Hoje eu não faço fé nessa minha luz Me digo Eu não gosto de quem me arrui nem pedaço Me dê Me digo Hoje eu não faço fé nessa minha luz Me dê Eu não gosto de quem me arrui nem pedaço Me dê Me digo Me dê Me dê Me dê Me dê Me dê Eu não gosto de quem me arrui nem pedaço Me dê Me dê Hoje eu não faço fé nessa linha Digo Eu não gosto de quem arruí nem pedaço Me dedico Hoje eu não faço fé nessa linha Digo Eu não gosto de quem arruí nem pedaço Me dedico Hoje eu não faço fé nessa linha Digo Eu não gosto de quem arruí nem pedaço Me dedico Eu não gosto de quem arruí nem pedaço Eu não gosto de quem arruí nem pedaço